O único ser vivo e mortal no planeta. Alguns animais nos surpreendem ao superar as suas expectativas de vida, como é o caso da Ostra Ártica Islândica, que vive aproximadamente 400 anos. Porém, alguns animais vivem por muito pouco tempo, como é no caso de alguns insetos, que morrem antes de completar as 24 horas de vida. Todos esses seres apresentam o mesmo fato em comum, de que certamente enfrentarão a morte, uma etapa inevitável do ciclo da vida. Mas será que realmente essa etapa é inevitável? O ciclo natural da vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Porém, nem todos os organismos passam por essas etapas. Uma espécie de quinnidário consegue enganar o ciclo mais difícil da vida, que é a morte, tornando então um ser imortal. A espécie, conhecida como Turritopsis dorn, passa por uma fase de pólipo e outra de medusa. Na fase adulta, quando se encontra em sua forma de medusa, o quinnidário pode voltar à sua forma de pólipo, dessa forma reprogramando o seu DNA. Dessa forma, o quinnidário consegue enganar a morte, recetando a sua vida. Mas, apesar de conseguir avontar a sua fase jovem, isso não significa que essa espécie nunca morrerá. Se o quinnidário for predado ou ferido gravemente, ele irá cumprir o seu ciclo de vida como em qualquer espécie. Caso isso não aconteça, o quinnidário poderá repetir o processo de transformação de medusa em pólipo por toda a eternidade, o tornando então um único ser imortal do planeta. E aí, você curtiu esse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like.